O que é a Avenida Colante do Aleixo? A Avenida Colante do Aleixo 27 de Fevereiro de 2020 17h19 A Avenida Colante do Aleixo É caríssimo É fundo assim de passar Veio com o pesado Vem, é? Vem, é? Vem, é? Vem, é? Vem, é? Vem, é? Vamos lá. Vamos lá. Vire à esquerda na rua por Aquecuara. Continue por 10 quilômetros. Vire à esquerda. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Em 400 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na Avenida Altaz Mirim em direção à Avenida Solimões. Continua em Avenida Norte e Sul por um quilômetro e meio. Há um trecho com engarrafamento de 5 minutos na Avenida Buritim, a 3 quilômetros. Você ainda está no trajeto mais rápido. Tchau. 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 Fique em frente na Avenida Buriti, Avenida Norte e Sul. Em 50 metros, na rotatória, pegue a primeira saída. Em 300 metros, na rotatória, pegue a primeira saída. A E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vire à esquerda na rua Javari e depois vire à direita na avenida Açaí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vire à direita na avenida Açaí. Continuem em avenida Açaí por um quilômetro e meio. Vai tá B.O. aqui, hein? Cadê um buraco que... Rapaz, se eu não viesse aqui e alguém me contasse, eu não acreditaria. Que B.O., hein? 27 de fevereiro de 2020. Olha a situação. Intransitável. Intransitável. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece a fábrica que tá desativada. Caraca, meu. Caraca, meu. Caraca. Caraca, meu. 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 Aqui a esquerda é a Honda Por isso que Todo mundo corre Para ir buscar A moto Aqui é Em 100 metros Vire a esquerda na BR-319 Vire a esquerda na BR-319 E depois curva suave à direita Curva suave à direita Em direção à rua Itaúba E depois curva suave à direita Na rua Itaúba Curva suave à direita Na rua Itaúba Em 400 metros Vire à direita Na estrada da Marapatá Estrada do Paredão Isso aqui é a Honda É uma das maiores Aqui Honda e Amar Olha quanta fábrica Grande aí Caramba Aqui é o que? Aurora e Adi Vire à direita na estrada da Marapatá Estrada do Paredão E Amar Continue na estrada da Marapatá Por um quilômetro É loucura Here Tá loucura Obrigado.